Olha, começando pra você aqui, ó, começando daqui, a equipe da Serrinha, aqui, muitos familiares por aqui, crianças, pessoas de idade, olha, é legal demais, gente, é um grande, é uma grandiosa partida, é um grande jogo, é um grande festa. Tudo aqui é nome de grande, os prazeres, olha, aqui, o Tec Maílson, preocupadíssimo, é um Tec de muita qualidade, olha, aqui, mais tecido aqui, ó, dos familiares, das atletas. Quem vai marcar o Tec da Água? É pegar e tirar, pegar e tirar. Olha aí, meu velho, tá perdido, velho. Olha aqui, turma, a torcida por aqui, olha, são muitos que já são atletas que participaram do jogo. Olha aí, turma. A gente não levava meio quase chuva, e a torcida de camarote aqui, ó, tem gente de camarote. Aê, só alegria. Aê, só alegria. Aê, vamos botar furando. É só por ali. Olha a garotada por ali, ó. Olha aí, vai descer. Vamos botar furando. Olha aí, apagão lá no detalhe pra vocês. Aqui, o cabra do milhão. Bora, Paulo. Aê. Aê. Errou catota. É o homem. Só faltava cenas amarelo pra completar. Olha só como é o futebol Itapetim. Esse aqui tá sendo um futebol mais regional, olha aí. Muita galera aí, atletas que já jogaram. É, nós. É. Livramento aí no detalhe pra vocês. Vem. É. Olha aí. Vem. Tanta guaiaba que tinha lá. Que tristeza. Cada um era pra ter vindo com uma sombrinha. Cada pessoa. Mas ficava bonito, não ficava? Pareciam umas missões. Eita goleirona. Está aqui viciais pra nós ficaram com a sombrinha. Pois é, era pra cada pessoa ter trazido, não era uma. Mas o carro é bonito, não era? O vento levava tudinho Aê, olha aqui a galera aqui Tudo atleta do bom aqui Quem não joga tem vontade de jogar Aê, Adelmo Só de camarote Aê, Junho Aê A galera aí afoga demais também, né? Eu trabalhando e o cara tomando cerveja Por em casa buscar o banquinho, ó Tamburete, tamburete de forró E agora? Fazendo cobertura, Vicenta aí Já estou do outro lado Mas eu vou para lá, para o meu cantinho Valeu Vicenta fazendo cobertura aí para o portal É A start está lá Aproveitar aí Aproveitar aqui enquanto a bola sai Arrachada Tem que lhe ver Dê da bolada Olha a galera Olha a galera aqui Olha Mas menino, não ficou nem o meio de planta em casa hoje Veio tudo Veio tudo Foi, Maquita Hoje É velho, é menino É jovem, é todo mundo É mulher, é homem Está tudo por aqui Pense no jogo Defendo os prazeres Eu vou para lá Estou indo para lá Viu o meu cantinho Enquanto sai Eu saio mostrando aqui A galera para você, ó E é chegando gente Cada vez mais Beleza, ó Aqui está Ambulância aqui dos bombeiros A falta lá, olha Estou olhando a falta lá Enquanto Eu chego lá no meu cantinho Aqui Aqui Festa rolando aqui, ó Festa da festa Aí Só alegria Olha Vem para cá Olha Gente espalhada Por tudo Quanto é canto Aqui, ó Pela mulher, é Olha Olha aqui, ó Na trave Essa joga assim Igual um boi Daquele que se ajoelha Para o deputafone Só que Olha a galera Olha a galera Vai aqui Aqui um lateral Esperar por ele Para poder chegar lá Aqui a gente tem que ir Olha a cobrança aqui Está no giro da área Para você ficar vendo O detalhe daqui Olha aí, o garoto Eita, meu Deus Vamos ver Pega Foi-se uma hora Aê, pueta É, pueta Essa é a matureia Bora, bora A matureia Olha uma matureia ali Dá tempo Dá tempo para chegar lá No meu canto É você É o gol Pega o lance Pega o lance Pega o lance Tá errado É, tá errado Sim, Renata Pega dela Já cheguei no meu lugar Quase que ela Spalma para dentro Viu Tá pegando de braço Pega Am cerca Gi Vai sair de novo Vai sair de novo Ê Alba Faça Vai sair de novo Ê Saiu na bola Fui veio, fui veio Fui veio Que porra de todo zagueiro aí, homem Olha, gol É gol Da Serrinha, gente Olha, vai os prazeres, agora tem que reagir Tem que ir pra cima Fica retrancado de novo, que leva o outro É duro, o jogo é duro, gente Olha a bola, olha a bola Olha lá Vamos puxando o time pra cima da goleira Vai pra lá, o time tem impedimento Não, Rinaldo Vai, pô, pô, pira a visão da goleira Vai, pô, pira a visão da goleira Vai, pô, pira a visão da goleira Não dão, tchau, pô, pira a visão da goleira Nada Olha que chute da bola, escutou? Primeira que foi! Bora! Marcação! 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 A 10! A 10! Vou você agulhando com ela! Vai lá antes! Vai lá antes! Aí! Aí! Vai só um! Vai só um! Devagar! Vem, Julião! Vem, Julião! Vem, Julião! Vem, Julião! Olha a bola! Olha a bola! Vai embalar até o final do jogo! Eu não disse que eu ia fazer agora, Julião? Vai! 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 Não! Ela vem a bola! Ela vem pra cá! Mas a mulher sabe jogar a bola! Sabe jogar a bola! Faça só força de vontade! O futebol dela é assim mesmo! Ela não tem coragem de correr, não! Só joga parada! Não briga, não! Ela joga muito, mas não briga! Não tem coragem, né? Não tem coragem da gente, não! Também se a gente não tivesse coragem, tinha o quê? Olha a bola! Para fora! Bola muito boa, mas foi para fora! É emoção gente, tem emoção sobrando aqui, não tem coração que resista. Foi simbola, uma goleira, deu um tabefe, deu um cocorote na bola que ela foi simbola. O perigo é ali, mas o lado pega na bola, mas perdeu. Está todo mundo com o nervo na flor da pele. Tira a bola aí, rapaz. Tira ferro! Tira ferro! Tira ferro! Tira ferro! Não conseguiu, não conseguiu pegar a bola, leva, sai. Tira ferro! Uma vitória de 1 a 0. Já são 16 minutos, o jogo é tão bom que a gente não veio de poder passar. 1 a 0, 1 a 0 para a Serrinha versus a equipe dos prazeres. Olha menina, foi pra fora! Foi a bola! Vamos! Foi a bola! Leste! 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 Pode ter 100! Para dentro do gol. Mas ele não disse que ele não parada, não é? Ele mexeu um carro que acredita, né? Velocidade, velocidade Olha, olha Imaculada Faz o segundo A torcida, olha a torcida Pede tempo aqui A técnica aqui, Maílson, pede o tempo Aos 17 minutos, 55 minutos 55 segundos Olha O juiz está muito bem na partida Muito bem, já era esperado É uma intervenção boa dele Porque Tem com o que Olha A equipe Gente demais aqui no estádio Hoje eu tive um grande privilégio de estar aqui Graças a Deus Está conseguindo fazer essa transmissão Não tão maravilhosa Mas Como queria Mas a gente faz aquilo que pode A gente não tem Assim a condição de E fazer o acompanhamento geral Mas a gente faz mais ou menos E guarda a história dessas garotas Heróis Heroínas Essas heroínas E esses donos de time também Olha Consegue trazer uma população desse tamanho para cá Quantidade de gente assim Fora as pessoas que estão Dentro dos matos aí na sombra Porque o sol está quente, viu Quente Mas as pessoas Se não Arreda o pé daqui Vai estar tudo queimado Você Vamos fechar o pé O Mitáela Aqui Mitáela As portas Maiara Opa As portas Olha Pra fora Você chamou muito por porta-sua Ele foi se manda a mão Mas a garota foi mais esperta Ei, tu deu uma bola na rua E aí, garoto Estou aqui no detalhe aqui para você Eita, mãe Minha nossa senhora Eita, filha na área Mano a mano Mano a mano, marca o lado da ligeira Aí chegou quem sabe jogar Não pega ela nem aqui Começou Quanto menino está aí, Vicente? 21 e 32 Não, 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 não Não, não, aqui, longe Sem falta, Mariana Foi-se Sai jogando Sai jogando Vai não Micaela, vai não Aqui, ó Bola no lado Vai Bola Olha só Olha só Olha, olha Eita Também eu tinha perdido o gol Eu vou ter vontade Porque eu não estava vendo o gol daqui Olha, olha que bola Ali é pesado, viu? Olha Olha Bota de novo Bota de novo Bota de novo Bota de novo São cravados 25 minutos na segunda etapa 1 a 0 para a equipe 2 a 0 para a equipe Da Serrinha 10 a 0 e 11 a 0 e 0 Throughout de novo Não, é Bota de novo Tona de novo É Bota de novo É Escanteio Não é pra você ver não, mas cantei. Eu era do tamanho de Luan mesmo, aquele Luan era jogado no Zezé na rua, e já era desse jeito aí, mudou de nada. Eita, é balão, é balão! Eita! Como ele falou hoje? Foi. Para a escolha dele, mais ele vai derrotar e são processos. Nele foi mudar. Vamos, vamos fazer. Ei, sua goleira! Primeira! Deixa eu ir embora. Agora a Imaculada não tem bola perdida, não é? Vai mesmo, vai mesmo. Vou ter essa máscara aqui um minutinho. Eu estou muito cansado aqui. Olha só! Vai, vai! Tá bom, tá bom! Bora marcar, bora marcar! Tá vindo, teve o cartão amarelo na jogada aí. E a chuva tá chegando, viu? A chuva já tá por ali. A festa ser maior ainda. A bala sua! Grande festival aí. Vinte e nove minutos! Falta apenas um minuto! Pássaros! 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 Ei! Pássaros! lateral o gol não vale 30 minutos agora ficamos por conta do juiz por conta do juiz agora teve um tempo de jogo pediu tempo agora o outro pediu o tempo também agora vai ter um bom desconto no mínimo 4 ou 5 minutos de desconto ainda vamos ter já vai nos 30 já vai nos 30 já vai nos 30 mas deve ter uma crescima aí de 4 ou 5 minutos né dois intervalos são 4 minutos parou duas vezes aí cada parada é basicamente dois minutos e a matéria do celular do centro não pegou bola é a matéria do celular ele vai nos 30 ali e aí Vamos recomeçar o jogo, porque fizemos dois tempos técnicos, então no mínimo ele vai e dá um acréscimo de quatro minutos. É que inclusive já faz dois minutos que parou agora. Ainda temos jogo, embora que o time dos prazeres tenha maior dificuldade de empatar esse jogo. Porque dois a zero já, tá liquidado o jogo, né? Não custa tentar. Olha, olha, é gol! Acho que não acompanhei o lance, mas que...